Olha, minhas princesas, a gente vai precisar pra fazer a nossa argola, né? Um brinco customizado usando crochê, a linha de crochê. Você vai precisar de uma agulha de crochê, que no caso é a número 2 que eu vou usar, ela não é tão fina. A argola, você vai escolher do tamanho que você preferir. Eu gosto da tamanho médio, né? Eu preferi essa. E a linha eu escolhi de cor amarela, é a da Cléia, número 125. E é isso aqui que a gente vai precisar, tá? Beijo! E a nossa argolinha, que vai dar um nozinho simples, que é aquele que todo mundo conhece. Aqui. E aí você vai cortar essa pontinha que sobra. Com cuidado pra você não adivinhar o nó. Então, pegou a agulha de crochê. E vamos lá, encosta pra cá. Ó, é aqui, ó. É essa parte, é desse lado que tem que ficar o nozinho, tá bom? Então, vamos fazer assim, que é o básico. Pra começar aí, agora, você vai fazer o ponto principal. No caso, é esse aqui. Quem sabe fazer crochê, sabe que esse aqui é um ponto básico, tá? E você vai ficar fazendo esse ponto aqui, até preencher todo o arco. Então, no caso, ele vai ter que vir, esse pontinho, ele vai ter que vir até aqui, ó. Tem que encher até aqui, tá? A gente já fez aquele primeiro ponto até a base onde eu mostrei. E agora, pra finalizar, tem que fazer esse aqui. Encher aqui. Aqui. Tem que sair daqui. Agora, você vai virar e fazer o segundo ponto. Que, no caso, é o que vai ficar. O brinco vai ter, tipo, uma rendinha. Como se fosse uma rendinha que você vai fazer de pico, né? Então, é assim. Três. Três pontos. Quatro. Mais um. Agora, vai. Pula um pontinho e vem pro segundo. E vai indo até o final. Vou mostrar mais um pouquinho. Ó. Três. Três correntinhas. E agora vai aqui. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Há. E pula um pontinho e vem pro segundo. Então, a gente já aprontou um, olha como ficou, tá muito limpo, olha só, tá, nosso primeiro brinco. E agora, eu estou aprontando o segundo brinco, tá, e ele vai ficar limpo, um brinco artesanal, né, e já que é filho de coxê é algo que é artesanal, tá bom? Depois eu volto. Pronto, minhas princesas, e aqui finalizamos os nossos brincos artesanais, olha como ficou lindo, ficou chique, muito lindo. Pronto, você que gostou, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever em nosso canal e curtir os outros vídeos, tá? Beijo!